A semana está começando, então vem fofocar! Eu estou sempre com o maior carinho, onde eu só recebia afagos, consideração, apoio. Década e muitos... Do Gordo, boa noite! Parabéns, Jô, parabéns por essa trajetória maravilhosa aí, viu? Mama, queria mandar um beijo. É, o programa dele já... Mas quem ganhou foi o Luan, né? Mais do que ele bonitinho, eu vejo que ele tem futuro. Ele tem futuro, só que o tempo dirá. Agora, isso que o Décio colocou é tipo assim. Ah, o sucesso é Ivete Sangalo, o sucesso é Luan Santana. A gente tem que ir meio na massa, no mercado. Então, o Tiago York vai também pegar uma fatiazinha do público do Luan Santana. Assim como o Claudinha também, é a semelhança. Desculpe, eu discordo de você totalmente. Eu acho que isso que o Léo falou é a pura verdade. O Tiago York, ele dedica a música dele a um outro tipo de público. Um público que quer música, ele não quer rimar morno com corno. Não é essa dele. Ele faz música realmente. Você acha que ele é mais talentoso do Luan Santana? Deixa eu falar, pô. Ele não faz apenas uma letra bonitinha, fácil de decorar e põe um acompanhamento musical em cima. Tem muita gente fazendo música nesse país e muita gente também sem espaço algum. Isso é que me enche o saco. Aí, numa competição como essa, o Léo fala de brincadeira. Eu torço por um terremoto. São jovens. É a garotada. A garotada que domina a internet no país. Por isso a vitória foi, no caso dos homens, o Luan Santana. E no caso da cantora, foi a Anitta. Eu acho o seguinte, essa é a história que as emissoras inventaram. Exatamente. E aquele seriado, A Grande Família, era um sucesso, gente. E o personagem dele, que tinha a pastelaria, a pastelaria do Peixola, ele realmente é uma figura ímpar, marcante. E estamos aqui na torcida. Exatamente. Para que ele consiga... Poxa, tristeza. Nossa senhora. O Tiago, o Tiago Servo, eu conheci muito bem porque ele foi participante da edição da Fazenda, que eu participei. E ele foi o primeiro que eu tive um atrito. Mas depois, ele se tornou, assim, um amigo meu. Um amigo mesmo, porque ele tem um coração maravilhoso. Ele é extremamente talentoso. E ele pediu, Leão, para sair lá da Fazenda. Ele perdeu o prêmio. Porque ele estava preocupado com essa situação dele, com a filha dele. Então, eu conheço, muitos falam assim, ah, podem julgar, ah, mas é inconsequente, tem que pagar a pensão. Mas também não pode ser um pedido abusivo. Porque, pelo que eu consto, era o quê? 18 mil mensal de uma pensão. Não sei, não sou juiz, não sou advogado. Ele aparentou estar triste nessa entrevista. Mas ele é sincero. O Tiago, é isso aí que a gente viu na entrevista, com o nosso repórter. Agora, e eu torço pelo Tiago. Eu torço e sou fã. Sou fã porque ele canta bem. Você concorda comigo, Décio, que ele tem uma semelhança com o falecido Cristiano Araújo? Sim. Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Semelhança vocal, né? Eu acho que sim. Vocal. Acho que sim. E até física também. É, eu acho que sim. Agora, Tiago, eu também posso me colocar hoje como uma amiga sua, porque eu me considero uma amiga sua. E também sua fã, tá? Fiquei muito feliz, de verdade, quando eu soube que você já estava solto. Me preocupei. Comentei aqui com o pessoal da produção. E o que você precisar, pode, com certeza, né, Leão? Contar com a gente. Eu queria acrescentar uma coisa. Gente, vamos cair na real. A gente estava falando agora um pouco de crise econômica, né? Que é uma realidade para todos nós, né? Olha, as duplas sertanejas, os cantores, não só sertanejas, de qualquer estilo. Aqueles que eram campeões de fazer shows, faziam 30, 35 shows por mês. Isso é 10 anos. Olha, eu conheço o cara que está levantando a mão para o céu quando ele faz três. Sabe? Gente, que foto é essa que está aparecendo aí na televisão, gente? Olha a foto, Leão. É. Olha, as baulinhas fenômenas, as dão de calabresa, está tudo ali atrás. Olha a mão da moça, né? Acho que tem uma linha ali também, que eu também já fui gaiada. Olha eu ali. Mas bem que ela gostou de ir para... E fui eu que avisei, hein, Mara? Lembra, Mara? Eu lembro, Leão. Eu te agradeço até hoje. O Leão é detetive. É, detetive, Leão. Olha, essa foi contada. A Marina Rui Barbosa, para ser presença VIP, não sei o que ela sabe, ou madrinha, ou um raio que seja, né? É uma masoquista, né? Ela é top, quer um raio, né? Porque não é possível, meu. Ela era amiga, foi contratada. Não interessa, meu. Ela foi de verde, Décinho. Se ela tivesse ido de branco, ia ser um agafe. Mas ela tem culpa de ser... Ela é amiga, né? Eu tenho culpa de ser Mara Maravilha, amor? Ela não tem culpa de ser Mariana de Verde. Mas aí é que está. Maravilha para você é só o sobrenome. E nela é diferente. Você entende, você está querendo me diminuir. É, Décinho. Mas eu te love. É, Décinho. Olha só. Olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o espaço aí para os nossos publicitários. O corte de regalias dos famosos da Globo, viu? Já, já. Não saia daí, peraí. Sai daí, não. Vai, Décinho. Era Mariana. De volta, de volta com o nosso Fofocando. Vamos lá, Feliz 2017. Que triste. É, amor, é, amor. A nossa aqui foi maravilhosa, sexta-feira. Que ósseo. Que curiosa, Léo, para saber qual foi a produção que fez a melhor festa. Foi a do Falcão? Foi a do Caldeirão? Ah, isso eu não sei. Eu sei que a festa, a festa do gente é festa. Ah, então quer dizer, meu amor, né, amor? Que agora quem quiser, pegue o táxi e canta que nem a música da Angélica. Acabou de táxi. É assim, então. Triste, não? Acho que o BT deu outras emissoras. Fica aparecendo até mesquinhês, né? Aqui teve uma festona, sexta-feira. A Lívia Andrade apresentando os grupos de samba. Teve churrasquinho. Por isso que aqui o clima é diversão. Menos bebida alcoólica. A Record também fez uma festa, né? Sim. Lívia Record. Que maravilha. Boa. Léo, eu tenho um ator. Presta atenção, gente. Tem uma... Isso que lá nos estávios. Muito amor à Brusqueta. Ao meu amado Despe Tini. Obrigado, Léo. Amar a Maravilha. Ao Oro do Saco. Obrigado. A você, Léo, querido. Com você, gente. E volta mais vezes. Tchau. 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 Tchau.